Música Garantir o cumprimento das normas internas do poder legislativo Esse é o papel da Corregedoria-Geral da Assembleia que zela pelas determinações do regimento interno da casa Falar sobre a Corregedoria é falar sobre a resolução 1775 de 29 de junho de 1995 Essa resolução estabelece vedações constitucionais legais que os deputados têm que respeitar Ela também estabelece deveres dos deputados Estabelece também certidões, documentos que os deputados têm que entregar no início do mandato, no final do mandato e durante o mandato Também esta resolução estabelece, vamos dizer assim, as sanções que o deputado pode sofrer se ele vir a cometer atos infracionais Dependendo do ato que o deputado pratica ele pode sofrer uma advertência pode sofrer também uma censura verbal ou escrita pode ter a suspensão do seu mandato por no máximo 30 dias e por fim a pena mais grave, a sanção mais grave que seria a perda do mandato parlamentar O setor é composto por cinco membros O Corregedor-Geral, o Vice-Corregedor e três membros efetivos Essas funções são desempenhadas por deputados estaduais eleitos em plenário por processo de votação Os deputados membros da mesa diretora não podem assumir a Corregedoria-Geral A eleição sempre se dá na primeira e terceira sessão legislativa da legislatura logo no início do mês de fevereiro A votação é nominal pelos deputados, é feita em plenário e é permitida a recondução na mesma legislatura Antigamente era proibida essa recondução mas uma outra resolução alterou a resolução 1775 permitindo essa reeleição apenas por uma vez na mesma legislatura A Corregedoria-Geral está à disposição de qualquer parlamentar pessoa jurídica ou cidadão para receber denúncias sobre o descumprimento das normas da casa Essa representação ou denúncia é encaminhada aqui para a nossa Corregedoria para este órgão e aqui com o corpo de funcionários que é destacado pela administração da casa junto com um procurador designado nós damos todo o aparato administrativo para que os Corregedores possam trabalhar marcando reuniões, organizando as reuniões elaborando as pautas as sessões são realizadas abertas são abertas ao público exceto alguns casos que talvez necessitem de que elas sejam fechadas mas isso depende de algum fato que aconteça especificamente dentro daquele processo Todos os funcionários aqui são instruídos quando entra alguma representação ou denúncia a não comentar com ninguém Entrevistas é o Corregedor que dá as entrevistas ou então o diretor a quem nós estamos subordinados que faz toda essa movimentação de passar as informações para a imprensa e para a população que é lógico que eles têm direito de receber essa informação Música 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 Música